Muito boa tarde, está começando mais um Papo Reto ao vivo nas redes sociais do Agora Vale, nesta quinta-feira, dia 28 de fevereiro, último dia do mês aí, quase chegando no Carnaval, na cortinha já de março, né? E o nosso convidado de hoje é o secretário de Cultura e Turismo da cidade de Lorena, Roberto Basto, um totô. Seja muito bem-vindo, obrigado por mais uma vez aceitar o nosso convite de participar do nosso Papo Reto, agora com um assunto um pouquinho diferente. Obrigado, Stefano, obrigado a todos vocês aqui. Tenho um carinho muito especial, tenho muitos amigos, não só aqui no Agora Vale, mas na região, então é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, e para a gente começar essa entrevista, gostaria que você explicasse a sua saída e agora o retorno para a pasta de Cultura e Turismo de Lorena. Ok, nós temos um projeto com o prefeito Fábio Marcones, depois de oito anos como vereador, eu não fui candidato para a reeleição, apoio o Fábio, tive a oportunidade, tive a graça de ser secretário de esporte, juventude e lazer, trabalhamos muito, depois de quatro anos o Fábio foi reeleito e aí um novo desafio a assumir ao lado dele, que foi justamente a Secretaria de Cultura e Turismo da nossa cidade. Ano passado nós tivemos um processo eleitoral, participamos desse processo e depois do processo voltamos às atividades e esperamos a cada dia, com muito trabalho, com muito amor, ajudar a nossa cidade e também a nossa região em seu desenvolvimento. Então, estamos novamente lá na Secretaria de Cultura e Turismo com o prefeito Fábio Marcones, também com a vice-prefeita Marieta Bertonelli, toda a equipe da Prefeitura Municipal trabalhando, especialmente com a nossa equipe da Secretaria de Cultura e Turismo lá na Casa da Cultura, trabalhando para que Lorena seja cada vez mais, a cada dia melhor, um lugar muito bacana para que todos possam morar, viver e inclusive recebemos os turistas, os visitantes lá com muito carinho. Doutor, você já é um cara muito envolvido com projetos culturais na região e até internacionais. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória no meio. Tá. Na verdade, eu não sei, muitas pessoas conhecem, eu sou líder de um grupo musical chamado Expresso HG, nós tivemos a graça de ideais aí como andar, por exemplo, o flash mob da Jornada Mulher da Juventude com o Papa Francisco, depois lançamos a música Direito na Ceia com a participação da Barra Malha e outros artistas, Juntos pela Vida, que ganhou o mundo, o projeto dos 300 Anjos de Aparecida, por exemplo, com crianças de obras sociais da nossa cidade. Teve 300 crianças no São Paulo. 300 crianças, foi muito legal. E nesse caminho, nessa trajetória, já são quase 20 anos de Expresso HG, nós criamos vários projetos, assumimos vários projetos, várias frentes. Dentre esses projetos, o Arena Show, que há 18 anos acontece, é um evento com muita cultura, muito esporte e responsabilidade social. Depois do Arena foi para outros lugares, até outros estados. Temos, há mais de 10 anos, por exemplo, o Vale Viver, que é um concurso de poemas e ilustrações, é o terceiro ano que ele é nacional. Então, enfim, tem um carinho de projetos e acho que por conta disso, é uma história na cidade, eu fico muito feliz de poder ajudar, de contribuir, seja com as aldeias de vida, com outras entidades, nesse processo. E acho que por conta disso o prefeito me pediu para poder, depois de 4 anos como secretário do Esporte de Juventude do Azê, para que nós pudéssemos, de alguma forma, contribuir na política cultural da nossa cidade, também de turismo. E temos já muita a celebrar, a comemorar nesses dois anos que atuamos diretamente nessa frente. Se me permite até considerar, uma grande conquista para a Lorena em região. A semana passada nós entregamos o Plano Regional de Turismo. Lorena, mais 8 cidades. Temos aí, rapidamente, Roseira, Potim, Aparecida, Guaratinguetá, Cunha, Piquete, Lorena, Cachoeira Paulista e Canas. Acho que não esqueci cidade nenhuma. Nós trabalhamos hoje dois anos, inserimos Lorena, mais 8 cidades, no mapa turístico brasileiro. Um levantamento muito importante para a nossa cidade, com as questões de manifestações culturais, também todos os pontos de visitação da nossa cidade, depois a região da apresentação do Plano Regional. Mas, assim, um trabalho para que a Lorena possa crescer, possa avançar. Temos muitos programas, muitos programas em parceria com o governo estadual, principalmente. Mas eu acho que por conta dessa história, dessa trajetória, essa nossa ligação com vários projetos culturais, com a juventude, principalmente, com as pessoas idosas, é que o prefeito me deu sua oportunidade e, com muito carinho, a gente trabalha lá com muito amor. Inclusive, você já ter estado à frente da pasta de esporte e lazer no primeiro mandato do Fábio Marcondes, demonstra realmente a confiança do prefeito no seu trabalho de tê-lo convidado agora para estar à frente da cultura e do turismo. E nessa sua trajetória, inclusive, está a sua atuação para que Lorena fosse inserida no mapa turístico brasileiro da Rota da Fé, que também está sendo elaborada aí desde 2017. Sim, isso. Eu quero agradecer, destacar, é muito importante essa parceria. Lorena, graças a Deus, é destaque hoje positivamente na nossa região, no nosso estado. Recentemente, o prefeito, por exemplo, foi destaque por conta da questão da transparência, da aplicação do recurso público. Lorena foi destaque no estado de São Paulo. E eu tenho a alegria de participar dessa administração. Então, eu reconheço e agradeço essa confiança do prefeito, o trabalho em equipe que faz a diferença. Não é o prefeito sozinho, não é o secretário sozinho, na verdade, são todas as pessoas envolvidas no mesmo propósito que fazem a diferença. Então, quero considerar e agradecer essa confiança do prefeito Fábio Marcondes e dizer em relação à RT da Fé, de fato, em 2017, nós não estávamos oficialmente no mapa turístico, brasileiro e trabalhamos para inserir Lorena. Lá atrás tinha o circuito religioso, com a participação da Aparecida, Cachoeira Paulista e Guaratinguetá. Lorena e Canas entraram num segundo momento, o SEBRAE participava. E agora, em 2017, o SENAC, juntamente com esses nove municípios que eu citei, e Lorena fez a sua parte. Nós trabalhamos muito, 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 muito. Fizemos, inclusive, o plano municipal de turismo, que nós não tínhamos. Fizemos, trabalhando, e quero agradecer aqui, toda a sociedade civil e todo mundo que participou, os nossos conselhos municipais, imaginando em especial o conselho que participou desse trabalho, fizemos tudo o que tínhamos que fazer e inserimos, então, para nós uma grande conquista. Trabalhamos esses últimos anos para que pudéssemos apresentar, por exemplo, um plano de turismo regional. Esse plano certamente ajudará no desenvolvimento da nossa região, Aparecida é a cidade que mais recebe turistas no Brasil. E nós queremos avançar nessa nossa região. Ela sabe que é importante estar com Lorena. Inclusive, na semana passada, o prefeito de Aparecida fez questão de falar. Esse relacionamento importante, desculpa, eu acho que eu falei de Cunha também, mas é isso. Cunha, Piquete, Lorena, Canas, Cachoeira Paulista, Guará, Aparecida, Potim, Rosário, essas cidades trabalhando, unidas. Hoje, por exemplo, o nosso calendário de eventos praticamente não tem eventos coincidentes. Então, o nosso compromisso é que uma cidade divulga a outra. E hoje, em Lorena, divulgo amanhã... Mas não tem a competição, né? Justo, óbvio, que agora no carnaval todo mundo tem carnaval. E aquele que quer o carnaval da família vai a Lorena. Aquele que quer um outro carnaval diferente, de repente, busca que é o carnaval na montanha, ele vai lá, punha, de repente. Tem as propostas diferentes. Mas a gente construiu, em conjunto, um calendário bonito, um projeto bacana, para que justamente uma cidade possa ajudar a outra e a nossa região prospere. Então, essa foi uma conquista em 2017. Eu quero aqui, comentar todos os envolvidos, todos os secretários, municípios e secretarias, todos os conselhos municípios que participaram. Agradecer o SENAC. E nós estamos agora iniciando um novo passo. Agora, no mês de março, nós teremos a inauguração em Aparecida de um espaço da RT da Fé para divulgação. Então, imaginemos aí que mais de dez... Enfim, todos esses turistas que terão contato com a RT da Fé em Aparecida, que vão buscar as nossas cidades. Também aqueles que vão estar em Lorena, que vão visitar as outras cidades. A gente tem hoje um turismo muito forte, além do religioso. E aí, até falar do Padre Léo, por exemplo, a Comunidade de Betânia está há 15 anos em Lorena e nós demos um lindo presente para a Comunidade de Betânia, que foi a Prefeitura Municipal, juntamente com a Betânia, conversando com o shopping, Ecovale Shopping, aí o empreendedor deu esse presente para a Comunidade de Betânia. Nós temos lá em Lorena hoje o Museu Audiovisual do Padre Léo. Muita gente já visitou, nesse pouco tempo de Museu Audiovisual. Então, recente, recente. Ele foi inaugurado no final do ano passado. Recente, precisamente, salvo engano, no dia 1º de novembro. No dia 1º de novembro, isso. Eu tive a alegria de participar, foi numa sexta-feira, salvo engano, no dia 1º de novembro, numa sexta-feira. Eu tive a alegria de participar com o Padre Vicente, com o Padre Lúcio, toda a Comunidade de Betânia, junto com o Prefeito Municipal, desse processo. E, como eu disse, nós queremos avançar. Ontem tivemos reunião do Cantu, da nossa cidade. Lá estava a Betânia, conversando, pensando, ações, um planejamento de ano para realizarmos em conjunto o que a Prefeitura pode fazer, junto com o Betânia, junto com o Shopping, junto com essa rede, para que a gente possa, cada vez mais, atrair as pessoas para que conheçam. Não só a Comunidade de Betânia, mas a nossa cidade. Não só o Memorial do Padre Léo, mas a cidade como um todo. Nós estamos, além dessa questão do turismo religioso, nós temos também lá a nossa Catedral Centenária, a Nossa Senhora da Piedade. E muito, o fluxo é muito grande, de Minas Gerais, Liorana Aparecida, muito grande. Temos agora o Caminho Religioso da Estrada Real. Nós temos o Santuário Basílica de São Benedito, o Santuário do Ambrosco, a Igreja do Rosário, a Tia Laura, que viveu lá da Renovação Carismática, o começo da Renovação Carismática. A igreja foi restaurada, está belíssima, é na nossa cidade. Mas eu queria destacar que, além disso, nós temos o turismo cultural, temos também o turismo educacional, temos instituições de ensino superior na nossa cidade, a Universidade de São Paulo, temos o Missal, o Infateia, agora a Serra Dourada. Liorana é referência também nesses eventos educacionais. Então, nós queremos cada vez mais trabalhar nesse sentido, desenvolvimento da nossa cidade, contribuindo também para o desenvolvimento da nossa região. Bom, falando do município, esse mês você recebeu o projeto de restauro da Casa da Cultura de Lorena. Isso. É um importante projeto que também já vem sendo elaborado há dois anos. Em que pé que está isso? Bacana. Dizer às pessoas que o prédio da Casa da Cultura não é da Prefeitura Municipal, é da Santa Casa de Misericórdia. Lá morou o Conde de Moreira Lima, um grande benfeitor. Ele que, por exemplo, levou os salesianos para Lorena e deu a área que, por exemplo, hoje nós temos o Colégio São Joaquim, o Missal, o Santuário de São Benedito. Ele, inclusive, está enterrado lá, o Santuário de São Benedito. Ele deu a área da construção da Santa Casa. E na frente da Santa Casa lá e do ano, nós temos a escola, que o ano passado comemorou 100 anos. Aí, em 2017, nós conseguimos, num processo bastante importante, em conversa, a Prefeitura Municipal, Santa Casa e interessados, Conselho de Política Cultural da cidade, a Santa Casa contratou uma empresa. E desde 2017, então, o projeto foi feito. Eu diria que recentemente, há poucos dias, nessa notícia que vocês viram, nós demos o segundo passo importante, que foi a conclusão desse projeto com a participação da empresa Arquitetura Plena. Dona Lívia, especialista na área, que participara conosco. Ela, inclusive, participou do restauro da igreja de São Luís do Paraitinga, por exemplo, uma referência aqui para o pessoal da nossa região. Agora, toda essa documentação vai a São Paulo para o CONDEFAT. E aí, após essa aprovação, nós esperamos a realização do restauro. Independentemente disso, nós estamos num processo de sensibilização dos empresários. Então, nesses últimos dias, nós fizemos, por exemplo, uma reunião com a IDP para falarmos, de repente, de parceria para esse projeto. E no dia 9 de abril, especialmente, está sendo preparada uma reunião maior, a gente já tem conversado com outras empresas, uma reunião maior de apresentação de detalhes desse projeto. Será a Unifatéia. Vai ser a Unifatéia. Às 19 horas, dia 9 de abril, os alunos, inclusive, dos cursos universitários correlatos, principalmente, poderão participar. E as empresas que serão convidadas, a gente espera justamente que esse processo de sensibilização aconteça com sucesso. Nós sabemos da dificuldade, nós temos o limite orçamentário, mas temos a esperança, a esperança de que as empresas possam participar, muitas, inclusive, já têm, essa política de investimento social. Então, nós esperamos o sucesso. E aí, quem sabe, no próximo ano, damos certo a captação desse ano, que a gente sabe, pé no chão, a gente tem que trabalhar com muito pé no chão, nós vamos depender desse envolvimento, dessa participação, mas dá certo, quem sabe, no próximo ano, a gente tenha uma notícia do início, efetivamente, desse restauro. Conclusão, quem sabe, se não no próximo ano, nos próximos anos, porque é viável, ficou muito bonito o projeto. Então, foram dois anos de muito trabalho, de muita pesquisa, um trabalho muito sério, muito sério. E agora, então, o próximo passo, a aprovação do CONDEFAT, que, por conta da importância desse prédio, nós precisamos dessa submissão, e depois, obviamente, esse caminho junto aos empresários, e depois o restauro propriamente dito. A Secretaria de Cultura e Turismo também está com um importante projeto chamado Lorena Musical. Bacana. Como que é esse projeto? Ok. Primeiro que eu ia dizer que você que está acompanhando pode buscar todas as informações da Secretaria de Cultura e Turismo de Lorena na nossa página na internet, Facebook aí, Casa da Cultura de Lorena, você tem todas essas informações. Na Casa da Cultura, que é esse prédio, especial prédio, já esteve lá a Princesa Isabel, enfim, foi a casa do Solé do Cão do Melanino, nós temos toda segunda e quarta o projeto Guri. São mais de 200 crianças e adolescentes fazendo educação musical, é um trabalho belíssimo, super bacana, e temos muitas outras atividades. E, em relação à Lorena Musical, esse ano nós lançamos essa proposta com vários eventos, várias ações. O primeiro vai ser agora, no final do mês de março, lá no Mercado Municipal. Então, o primeiro será só para artistas da cidade de Lorena com músicas autorais. Então, tem um processo aí de inscrição, você que mora na nossa cidade pode fazer a sua inscrição gratuita. E no dia 27 de março, se eu não me engano, no final de março, nós teremos esse evento lá no Mercado Municipal. Depois, em abril, o evento será aberto para os artistas do Vale do Paraíba e de outros locais. Então, a via, achei legal, eu sou de Pindamangaba, eu sou de Guaratinguetá, eu sou de Aparecida, eu sou de Rozeira, eu sou aqui do Vale do Paraíba e quero participar desse trabalho, desse projeto. Vai poder também fazer essa inscrição. Lembrando que é uma parceria da Espetalha de Cultura e Turismo com a produtora Aline Rodrigues, uma jovem produtora da nossa cidade. E a gente pretende fazer durante o ano algumas outras atividades. Então, no mês de junho, julho, algo voltado à música sertaneja, à música raiz, de repente, pegando a festa junina, da festa junina ou julina da nossa cidade e vamos seguir até o final do ano, porque em novembro a gente tem em Lorena, comemorando o aniversário da cidade, também o Dia da Música, a gente tem a Noite das Vozes, há mais de 20 anos. E aí, todos os anos, muitos corais de vários lugares do Brasil vão participar. Esse ano foi até de Chapecó. E aí, esse ano, o nosso projeto, pode ser que tenha mudança, mas a princípio nós estamos trabalhando para isso, dia 23, a gente tem, de novembro, a gente tem Noite das Vozes. E 24, a gente vai iluminar, vai inaugurar a iluminação de novembro, a iluminação do nosso Natal de Luzes, com a participação de corais. E na semana seguinte, o nosso evento, é um Lorena Musical especial, Sons da Cidade, que a gente vai pegar 10, 20, 30, quantos artistas forem, assim, se for possível, a gente vai fazer sexta e sábado, pelo menos a ideia, na cidade, sábado, no nosso evento de Natal. Então, o Lorena Musical começa agora, no mês de março, durante o ano, com várias ações. Legal. E além desses projetos citados, o que mais vem sendo trabalhado na sua pasta em Lorena? Bacana. A gente se cuida, dentre outras coisas, dos eventos que nós temos na cidade. Então, quero destacar, no nosso calendário, por exemplo, agora, já nos próximos dias, teremos o Carnaval da Família, domingo, segunda e terça-feira, um horário diferenciado para as famílias, crianças, adolescentes, jovens, adultos e pessoas idosas. Depois, nós teremos, no mês de março, ainda além do Lorena Musical, que a gente já falou aqui, nós teremos dois eventos, teremos dois eventos bem legais. No teatro, Palavra de Estela, tivemos recentemente um show com o Gabriel Sater, uma parceria para o ACMS, agora também Palavra de Estela, no Teatro São Joaquim, em parceria com o Unissal, uma peça que fala de psicologia, psiquiatria, então, a Unissal fez essa parceria conosco. Vamos ter o Circuito Sesc de Artes, é um grande evento cultural, que acontece em várias cidades, e Lorena tem a graça, nos últimos anos, nós sempre abrimos, fomos a primeira cidade a receber esse primeiro evento de um dos roteiros, então, nesse mês de março, nós temos essa atividade. Depois, a gente segue com o mês de abril, mas eu queria destacar, no mês de maio, temos várias atividades no mês de abril, no mês de maio, nós teremos a Lorena Vale, no mês de abril, nós teremos, por exemplo, uma semana especial de cinema, nas entidades que lidam com pessoas idosas, graças a Deus, são muitas informações, a gente tem esse mês também, oficina de fotografia, com o ponto Unis, e todas essas atividades, vocês podem conferir lá, mas eu queria destacar que, a Secretaria cuida dos eventos, então, nós temos a Lorena Vale em maio, é cultura local e cultura regional, pega sempre o Dia das Mães, então, dia 9, 10, 11 e 12 de maio, a Lorena convida todo o Vale do Paraíba para uma belíssima festa, inclusive, vocês estão convidados, estava falando aqui, em off com o Marcelo, são convidados agora a Vale, para que possam estar conosco lá. Então, valorização do artesanato, a gente esse ano está preparando com carinho, um evento paralelo, alternativo, chamado Lorena Vale Literária, com os autores da nossa cidade, da nossa região, então, vai ser super bacana. Depois, a gente tem, no mês de agosto, nós temos a Festa da Padroeira, já estamos trabalhando com carinho a Festa da Padroeira, se der tudo certo esse ano, dia 15 de agosto, por exemplo, nós teremos Flávio Venturini, lá, na nossa Festa da Padroeira, e uma festa muito bacana. Depois, nós temos, em setembro, a Festa das Nações, que é uma festa gastronômica, com o envolvimento das entidades sociais da cidade, depois do Dia das Crianças e o próprio Natal. Então, a Secretaria, ela cuida dessas ações, semanalmente, também, de programas de estímulo à cultura, então, já falei, por exemplo, do Guri, nós temos algumas oficinas na Casa da Cultura, em outros lugares. Hoje, por exemplo, estive lá no Provinho. Em parceria com o Provinho, nós realizamos hoje, uma oficina de arte sensense. Nós levamos, em parceria com o Mágico, o Jovem da Cidade, Mágico para os bairros. Então, a gente tem várias ações durante a semana. Tem, por exemplo, na Casa da Cultura, a aula de crochê. Então, tudo aquilo que nós podemos oferecer, na Casa da Cultura, toda quarta e quinta-feira, nós temos o ensaio do Coral Maria de Nazaré. Você que, por exemplo, está aí, gosta de cantar, está convidado a estar conosco, toda quarta e quinta-feira. Recebemos várias exposições. Acabamos, na semana passada, uma exposição, com o Daniel Mundurucu, um grande escritor, falando sobre a luta dos povos indígenas. Dia 7 foi a luta, o dia, né, Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Nós fizemos um bate-papo com esse grande escritor e também exposição fotográfica. Então, nós cuidamos dessa política cultural e também do desenvolvimento turístico. Temos as reuniões dos conselhos municipais, que são públicas. Então, todos estão convidados. Nós temos a reunião do Conselho de Política Cultural e também a reunião do Conselho de Desenvolvimento Turístico. Esse é o trabalho, eu diria, em Minhas Gerais, da nossa Secretaria. E trabalhamos para esse desenvolvimento. Processo, seremos que cada vez mais a população tenha acesso a essas práticas e pensamos com muito carinho para todas as idades. Secretário, um assunto aqui que eu sempre gosto de pontuar com responsáveis pela cultura e pelo turismo é sobre a manutenção desses prédios históricos do município. Como que a gestão vem cuidando desses espaços, uma vez que no cenário nacional a gente vê o grande descaso com museus que acabam resultando em tragédias? Certo. Como nós citamos, eu comecei lá na Escritura de Cultura e Turismo em 2017, nós trabalhamos efetivamente para cuidar principalmente do nosso museu. A Casa da Cultura é o nosso museu, então foi feita essa contratação, todo esse processo. Nós temos também hoje o memorial do Padre Léo, nós temos em Orana outros lugares que são muito bem cuidados. queria destacar aqui a parceria que existe, por exemplo, com a Unissal, lá nós temos o IEV, um acervo muito interessante do Vale do Paraíba, também a Sala Euclides da Cunha, nós temos também o Infaté com esse cuidado, com essa parceria de uma série de frentes, inclusive, um acervo muito bacana do Péricles, e nesse espaço acontecem as reuniões da Academia de Letras da cidade, acontecem também as reuniões do IEV, e dizer que essa preocupação que nós temos da organização e o cuidado com esses espaços. A nossa Biblioteca Municipal, também eu quero destacar aqui, é uma referência. Hoje nós temos esse espaço diferenciado e se você visita hoje a nossa Biblioteca Municipal, você tem parte do acervo, parte da história da cidade muito organizada lá. Então, é um caminho e nós estamos nesse processo atentos a essa necessidade. Até isso da Biblioteca foi algo da primeira gestão, o Fabio Marconi. Sim, é um trabalho muito bonito, muito bonito, a Rosângela é responsável com toda a equipe lá, com toda a equipe lá. Hoje a Biblioteca Municipal está diretamente ligada à Secretaria da Educação, não está diretamente ligada à Secretaria da Cultura, mas nós temos esse relacionamento, esse contato e, como eu disse, há todo um cuidado. Então, é que você possa visitar a Lorena, passar na Casa da Cultura, estar no nosso quadrátrio sagrado, a gente fala que são as ruas principais das processões, visitar, de repente, a Catedral, a Igreja do Rosário. Quando você chega no Nissau, por exemplo, você tem a Lua Palacete, uma obra diferenciada, você tem a casa que morou o Euclides da Cunha, por exemplo, mas no Nissau você tem esse acervo. Então, você entra lá, você tem contato com a história do Vale do Paraíba, alguma coisa também da história do Euclides da Cunha, como eu disse, aí você segue até a Biblioteca Municipal, você tem esse prédio também com cuidado, com essa documentação, então, tudo isso é importante para a preservação da história. Inclusive, o nosso Conselho de Política Cultural está agora trabalhando, nós lançamos, você pode conferir gratuitamente na internet, uma cartilha, nós temos esse histórico de cartilhas de direitos humanos lá em Lorena, um trabalho que a gente faz, parceria Lorena pela Vida, Unissau, mas o nosso Conselho de Política Cultural compacto da nossa cidade lançou uma cartilha Patrimônio é Coisa Séria, no aniversário de Lorena, em novembro, nós lançamos essa cartilha, justamente falando da importância do patrimônio, da preservação do nosso patrimônio, defesa e promoção, e esse ano, a nossa ideia é justamente visitarmos as escolas, levando esse material, levando essas informações para que cada vez mais as pessoas possam respeitar, conscientizar, justamente, da importância dessa preservação. E lá a gente está dando os passos dentro das nossas possibilidades para que esse patrimônio seja preservado, seja divulgado e as pessoas possam ter contato também com isso que a gente entende que de fato é uma riqueza para a nossa cidade-região. Então, a cidade de Lorena acabou se destacando negativamente no ano passado pelo alto índice de violência, eu sei que isso é um trabalho de segurança pública, mas que também é afetado pelo incentivo à cultura e acaba também afetando o turismo. Como que vocês precisaram rever as estratégias para reverter esse quadro? Eu diria para você o seguinte, primeiro, em relação a essa pesquisa, infelizmente, nela não estavam todos os municípios do estado de São Paulo. Então, nós temos mais de 600 municípios do estado e, de repente, 100 municípios participaram, de repente, uma parcela dessa população ou desses municípios uma amostragem e aí acabou que Lorena de repente apareceu lá dentre os municípios mais violentos naquela questão. Eu posso dizer para você o seguinte, desde quando nós começamos o trabalho como prefeito municipal, nós, a cada dia, avançamos, 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 avançamos e trabalhamos para fazer a diferença na vida da comunidade. Então, por exemplo, se nós formos lá na CECAP hoje, sem combinar, sai isso aqui agora, você tem hoje um espaço que estava abandonado, a gente tem lá uma parceria com um projeto social que atende 100 crianças de segunda a sexta-feira, um projeto que aproveita de incentivo fiscal aprovado por uma lei nessa gestão e que empresário da cidade, por exemplo, coloca lá recurso para que esse projeto aconteça. Então, eu estou te dando só um exemplo do que temos. Temos números para apresentar, para mostrar. Então, infelizmente, obviamente que todas as pessoas ficam tristes, eu também fiquei muito triste com essa notícia, mas eu quero chamar a atenção primeiro para a questão da família. Eu acho que a família tem uma grande responsabilidade. O prefeito não vai salvar o mundo, o policial não vai salvar o mundo, eu acho que nós temos que ter a responsabilidade, pai e mãe precisam ter a responsabilidade nesse processo. É uma base fundamental. Obviamente que nós temos muitos desafios e precisamos trabalhar para que cada vez mais as famílias e as pessoas tenham oportunidades. Mas eu quero chamar, repito, a atenção para essa situação. Eu acho que pai e mãe nesse processo têm grande responsabilidade. precisa o pai e a mãe, os responsáveis assumirem a sua parcela nesse processo e porque muitas vezes a prefeitura, por exemplo, oferece, graças a Deus, não é o caso nosso lá com o Gurir, nós estamos trabalhando, por exemplo, para ampliar. Nós temos um polo no período da tarde com mais de 200 crianças e queremos ampliar para que esse projeto seja integral. Então, se a gente conseguir, isso a gente depende de recurso. Muitas vezes o governo do estado já fez um aporte, então a gente precisa de empresas que de repente colocam lá e quero aqui até aproveitar para agradecer em Lorena, por exemplo, o Valgrup, o Valgrup, o grupo dos italianos, é um parceiro do nosso guri. Então, a gente trabalha para poder ampliar esse projeto. Mas muitas vezes tem um projeto, por exemplo, de repente no bairro, perto de casa e de repente aquela criança, aquele adolescente não aproveita esse determinado projeto, seja na área esportiva, seja na área cultural. Então, nós precisamos, como eu disse, assumir cada vez mais o nosso papel. A prefeitura vai lá, luta o local, não dá uma hora, a pessoa vai lá e deixa em muda, descarta, enfim. Então, é esse processo. A cidade limpa é questão de cidadania. Cidadania política é a cidadania. Se a gente pegar no dicionário, política é participação, é a cidadania. Quanto mais eu participo, a minha cidade é melhor. E o que eu posso dizer para você é que nesse tempo todo, nunca faltou da parte da prefeitura, dessa nossa equipe, esse esforço no sentido de acertarmos, de trabalharmos nessa direção. Obviamente, como eu falei, nós temos inúmeros desafios, mas o que eu posso dizer para você é que hoje a nossa cidade está num lugar muito melhor do que esteve. Como eu te falei, é uma pena, é uma pena que, de repente, no meio de tanta coisa bacana, isso naquele momento tem aparecido, colocando Lorena, colocando Lorena, por exemplo, a cidade mais violenta do estado de São Paulo, o que, com devido respeito, não procede. Se nós buscássemos outras cidades, também bastante violentas no estado de São Paulo, que não entraram na pesquisa, nós teríamos a comprovação que aquela informação não era procedente. Agora, veja, tudo o que nós fizermos, hoje, pode ser que a manhã precise fazer muito mais. Então, eu acho que a gente tem que assumir. Hoje, a nossa responsabilidade, a gente não foge dessa responsabilidade. Hoje, por exemplo, como gestor, ao lado do prefeito municipal e de toda a equipe da prefeitura da cultura e do turismo, eu procuro fazer tudo o que eu posso fazer para que Lorena avance. Vou te dar um exemplo. Nós trabalhamos lá em 2017, como eu te falei, para que Lorena fosse reconhecida como município de interesse turístico. Faz bastante tempo que o nosso processo está lá em São Paulo, a gente está esperando desenvolver essa questão, a gente desenvolveu. Mas, até aqui, a gente entende que tudo aquilo que a gente podia fazer, a gente fez e a hora que, por exemplo, aparecer e o Lorena conseguir, por exemplo, esse reconhecimento, uma porta a mais vai abrir para a nossa cidade. Assim, em todas as outras áreas. Quanto mais nós avançarmos na questão do favorecimento da cultura, do desenvolvimento turístico da nossa cidade e região, nas questões de esporte, nas questões de educação, pensarmos, e a gente pensa com muito carinho nas pessoas idosas, só para você ter ideia, a cartilha que nós desenvolvemos para as pessoas idosas em Lorena, ela é referência e é distribuída para todas as pessoas idosas do Brasil. É um trabalho lá de Lorena. Então, nós temos muita, 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 e essa parceria foi firmada no ano passado, no começo do ano passado. A Secretaria Nacional teve contato com o trabalho que nós realizávamos com Lorena, em Lorena, e quis fazer essa parceria. O Lorena, que saiu, por exemplo, do Jore, vai ter agora o Jore nos próximos dias, né? Saiu da 23ª colocação para ser vice-campeão, ganhou até de Palabate, só perdeu para São José dos Campos, por conta de quê? Por conta de um trabalho sério com as pessoas idosas. Os mais idosos atletas da competição, por exemplo, na nossa época, eram de Lorena, 90 anos e 89 anos. Por quê? Porque nós sabíamos da nossa responsabilidade de trabalharmos com muito amor, muito carinho. Então, eu queria só chamar a atenção para isso, porque, graças a Deus, nós temos muita, muita, muita coisa boa. Infelizmente, as coisas boas muitas vezes não aparecem. Por exemplo, nós temos em Lorena o Trote Solidário, por exemplo, da USP. Foi a iniciativa reconhecida terceira no âmbito da USP no ano passado. Universitários que, quando chegam na cidade, eles vão buscar alimentos para ajudar as pessoas que mais necessitam. Temos teatro, teatria da nossa parceira, por exemplo, a entidade, que leva teatro para as comunidades, para as pessoas de forma graciosa. A gente faz o teatro lá, lota o teatro sem cobrar em graça. Enfim, como eu te falei, tem muita coisa bacana a esse esforço de fato. E esperamos que cada vez mais essa população, a nossa população, possa participar desse processo e que a gente possa construir uma cidade cada vez melhor. Só uma coisa em relação a essa questão da violência, dentre tantos projetos que nós temos, tem um chamado Lorena Pela Vida, que é parceiro da prefeitura, nós participamos, e o concurso de poemas e ilustrações chamado Vale Viver. Então, há mais de dez anos, nós oferecemos quatro bicicletas. Entramos nas escolas conscientizando crianças e adolescentes acerca dos malefícios do álcool, do cigarro, especialmente ficar longe das drogas. Vamos salvar o mundo? Não. Mas a gente procura fazer a diferença na vida dessa criança, desse adolescente. Eu acho que essa é a nossa grande responsabilidade, grande responsabilidade, e temos muitas histórias nesse concurso, inclusive. Crianças que, de repente, ganharam a bicicleta, tiveram a oportunidade de ganhar a bicicleta numa escola pública, porque participaram, acreditaram e ganharam. O desenho foi campeão, ou o seu poema foi campeão. dizer que há um trabalho, há um trabalho, e esses dias, inclusive, novos índices foram apresentados, dizendo justamente da melhora dessa situação, que lá atrás, de repente, pode ter acontecido algo, que deu um pico numa outra situação pontual. Nós temos uma localização eixo Rio-São Paulo e Minas Gerais, na verdade, na esquina do Brasil, que pode ser que, muitas vezes, as pessoas aproveitem para coisas que não são tão interessantes, o que a gente não quer no desenvolvimento da cidade, que acaba gerando violência e outras coisas, mas nós trabalhamos todos os dias lá para o desenvolvimento e temos ciência dessa responsabilidade. Acho que em nenhum dia, em nenhum dia dessa administração, eu posso dizer, faltou essa consciência e esse comprometimento. Nós trabalhamos com muita responsabilidade e acredito que o resultado o sucesso da nossa cidade está diretamente ligado à participação de todos. Repito, não é o prefeito sozinho, não é o cidadão sozinho, não é a polícia sozinha, mas o nosso conjunto, todos participando do mesmo objetivo para que a cidade seja cada vez melhor e cada um fazendo a sua parte. Bom, e para a gente encerrar, o carnaval está aí e também a cultura. Como vai ser o carnaval este ano e moreno? Bacana, vai ser da família, você é nosso convidado, nós temos um carnaval diferente, domingo, segunda e terça-feira, a partir das 16 horas na nossa linda praça principal, o pessoal a gente tem chamado a Praça da Fonte. Então, monte o bloco da sua família, com seus amigos, familiares e amigos, que você possa estar conosco. No primeiro dia, nós teremos a participação, praticamente, na abertura do Batucarte, que é uma escola de samba, uma bateria de escola de samba infantil juvenil, um projeto dos salesianos, eles participarão conosco, depois nós temos a banda Dona Cabela com marchinhas carnavalescas, encerrando o primeiro dia, o bloco 100%, que, tradicionalmente, tem participado conosco nesses últimos anos. depois, na segunda-feira, a gente tem o bloco do Toco e a banda Dona Cabela, e no último dia, um destaque que foi legal, muitas pessoas estão confirmando, os seus blocos, o bloco da família, enfim, aí tem bastante gente falando, esses dias, aí você vem lá, o bloco dos primeiros vai, então, enfim, está todo mundo se organizando para poder participar desse carnaval, e na terça-feira, nós teremos o bloco do CCMI, que é o Centro de Convivência da Melhoridade da nossa cidade. Então, foi feita uma festa de carnaval muito bacana lá, eles fizeram concurso de fantasias, teve premiação e tal, e aí todo esse pessoal, todo esse bloco estará conosco na terça-feira. Então, a gente está acentuando que você leve, de fato, todos os seus familiares. Nós teremos atividade para as crianças, para os adolescentes, para os adultos, e até para as pessoas idosas. Terça-feira, de maneira especial, o bloco do CCMI, e depois a banda Dona Cabela, nesse nosso carnaval da família. Nesses dois últimos anos, um carnaval muito seguro, com muitas famílias, um ambiente muito agradável, que a gente espera que esse ano não seja diferente, que seja uma linda festa, com a participação de todas as famílias. Fica aí, então, o convite para quem quer curtir o carnaval, o carnaval da família, lá na cidade de Lorena, na Praça do Centro, a praça principal. Muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. que você leve o nosso convite para o prefeito Fábio Marcones, e ele venha participar também do nosso Papo Reto, a gente terá um prazer tê-lo aqui conosco, falando de todo esse trabalho de dois anos como prefeito. Então, é isso, vamos encerrando mais um Papo Reto, ao longo do mês de março, agora, né, porque já estamos encerrando fevereiro, teremos outras entrevistas, muitos outros participantes, falando aqui do Vale do Paraíba, para você que está aí nos acompanhando. Nós que agradecemos. Valeu. E aí